Música Não foi apenas uma casa eu ter me apaixonado por ti Mesmo aquele não sendo o tempo predestinado para a nossa união Aliás, estranho seria se eu me apaixonasse por você Música Música Na saúde, na doença, na alegria e na tristeza, até que a morte o separe Música Helena, você promete ser fiel, honrar, respeitar e amar todos os dias da sua vida O Gabriel na saúde, na doença, na alegria e na tristeza, até que a morte o separe Música Prometo Música Música